Você estava falando, eu fiquei pensando nos times de futebol. Eu adoro futebol. Você gosta? Muito. E eu fiquei vendo muitas camisas Emirates, por exemplo. Sabe, o que tem a ver comigo, com esse jogo, com esse time? Agora não estou me lembrando, não estou interessado também em associar, falar no time que está com essa camiseta, mas eu fiquei com isso na cabeça. É muito forte, é muito grande essa publicidade. Eu acho que ela é desnecessária, porque eu não acho que a Emirates vai vender milhões de passagens porque está naquele time, entendeu? Você está ali, vissurado... Alguém fez alguma análise ali, falou que agora a Emirates, que não voava para essa rota, quer comunicar para o pessoal que mora naquele país, que tem voos para aquele país. Ela vai lá e coloca. Tudo bem, deve ter alguma razão. Parece FIA, Champions League. Alguém pesquisou. Alguém pesquisou. Alguém do marketing. Agora, é ainda mais legal quando a gente olha e fala, puxa, que legal que estava escrito aquilo ali, sabe? Foi bem na hora, olha que sacada que teve. É muito mais legal. Então, vamos tentar fazer algo assim, sabe? Vamos tentar fazer menos marketing e mais serviço, mais ajuda para as pessoas. Vamos se importar mais com a pessoa que está do outro lado da tela, do site, do balcão, do contrato, do aplicativo. É prestar mais atenção no público. É. No que o público está querendo. Isso. É ter mais delicadeza na comunicação, talvez. Isso. Faça o que uma amiga faria. Uma amiga ficaria gritando na porta da sua janela há 20 minutos? A amiga te ligaria às 6 horas da manhã para oferecer um upgrade num pacote de dados? Sim. A amiga ligaria, mandaria 300 e-mails falando de viagem, sendo que você morre de medo de andar de avião? Então, por que a sua marca faz se uma amiga não faria? E por que as marcas, por exemplo, sobretudo as de telefonia e de canal a cabo, insistem em mandar uma pessoa te telefonar não sei quantas mil vezes? Porque ainda funciona. Se não funcionasse, não vai. Mas todo mundo que eu conheço reclama. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Alta qualidade, com muitos selos, magnésio, ultra-vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Gluta master para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. BK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando que a recorde vai estar na tela aqui para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom LEDACIMP. Ou DUDACIMP. E o link está na descrição. Valeu. Ainda funciona, mas vai funcionar cada vez menos, porque a próxima geração de clientes gosta menos. E aí eles vão ter que achar um outro jeito. Um outro jeito. É porque tem um pessoal do marketing que é mais criativo, mais de humanas, e tem um pessoal do marketing que é mais analítico, ele é mais de números, de planilhas, e o CAC, fica calculando o CAC. Só que, obviamente, sempre que você vai botar o comportamento em números, você tem que fazer muitas abstrações. É muito complexo. Eu acredito muito que existe um lado de sexto sentido, de instinto, de tipos de inteligência. Outro dia a gente entrevistou aqui o doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre os tipos de inteligência. Tem inteligência multifocal, e a inteligência que é antidialética, que é justamente essa coisa mais subjetiva, e que seria tipo o marketing escrevendo certo por linhas tortas, sabe? É uma coisa que, por mais que você... Porque uma coisa é você conseguir alcançar, outra coisa é você conseguir provar com gráficos que você alcançou daquela forma, por aquele... E eu sinto, hoje em dia, com essa proliferação de números, essa numerologia exacerbada assim, como se as pessoas estivessem esquecendo a parte subjetiva, a parte do guts ali, sabe? Estou tentando buscar uma palavra menos agressiva, mas a coisa da coragem, da fortaleza, de confiar no seu instinto e fazer. Tanto que as empresas familiares tendem a apostar mais nessa linha do que as empresas muito setorizadas e burocratizadas. Elas já dependem muito dessa coisa de um setor comprovar de formas, sei lá, gráficos, números e tal, para outros setores, para ter aprovações e tal. É, eu acho que a gente vive uma época onde agora dá para medir muito mais coisa. Muito mais. É assustador. Por um lado da associação que eu estou sendo vigiado, por outro lado, abre um mundo de oportunidade. Imagina que, por exemplo, um supermercado conseguiria saber, neste exato momento, quantas pessoas estão na fila de cada caixa do supermercado, qual o percentual dessas pessoas que está com uma cara de aborrecido? Mapa de calor, né? Não sei o que saber. Olha, está com mais fila do que a média e a afeição das pessoas está mais brava. O que eu vou fazer? Automaticamente abre mais caixa. Sim. Então, é assustador, mas, por outro lado, você fala, nossa, isso vai facilitar, né? Então, se você só fica neurótico com medir as coisas e ter aqui um monte de telas mostrando todos os números e tal, isso é muito mais possível agora. Mas a beleza da coisa está em você usar isso para o bem das pessoas, para deixar a vida delas com menos fila, para deixar a vida delas pagando mais barato, sendo mais gostoso, sendo mais bonita, né? Imagina que o Netflix consegue saber em qual momento exato, em qual segundo do filme você parou de assistir. E usa essa informação para saber quais são as cenas e os momentos em que as pessoas se desinteressam por aquilo para sugerir produção de novos conteúdos. Meu Deus do céu, um monte de informação que tem aqui. Estou me sentindo vigiado. Mas, por outro lado, começam a surgir conteúdos que, nossa, estou gostando mais de assistir. O que está acontecendo aqui? Então, vamos ver para onde é que vai tudo isso aí, né? Sim, total. Aliás, aproveitando aqui, fazendo uma breve interrupção, você também representa uma marca de suplementos, a gente também. Então, a gente concorda que vitaminas, minerais, suplementação é uma coisa importante para a gente, para a nossa construção de saúde. O nosso podcast é patrocinado pela Doctors First, que temos aqui alguns produtos aqui na mesa e também um QR Code na tela aqui para todo mundo ir comprar com desconto. Sim, esses são os suplementos que nós usamos. Ah, é. Usamos diariamente. Recomendamos. Feitos com excelentes matérias-primas e com fórmulas autorais muito interessantes, assim, para somar e agregar valor aqui à nossa saúde, qualidade de vida, longevidade. Né, Lidinho? Sim, com certeza. O novo marketing não parece marketing. Ele parece o quê? Parece uma cumplicidade? Parece serviço, parece ajuda, parece amor ao próximo. Você falou que, puxa, se você vai comprar uma geladeira, vão me encher de geladeira. Vamos imaginar que... Você não precisa comprar a geladeira. Quem compra a geladeira o tempo todo. Você vai lá, olhou o anúncio, comprou uma geladeira. Verdade. E como as imobiliárias fazem? Você já comprou o seu apartamento ou você ainda continua procurando? Eles têm uns e-mails assim. Que você pode se falar, não, já achei. E cessar aquela relação. Verdade. Não é? Porque senão você passa o resto da vida recebendo aquela coisa da geladeira. Isso me incomoda profundamente. Agora imagina. Aí eu implico com o marketing. E eu vejo em você a possibilidade de você me convencer que o marketing é saudável. Imagina se... Vamos imaginar alguns cenários aqui, tá? Um deles é... Eu não preciso comprar geladeira. Estão me mandando mil mensagens de geladeira. Eu não aguento mais. Está errado. Velho marketing. Outro cenário. Eu preciso comprar geladeira. Mas estão me mandando um monte de mensagem de geladeira que não tem nada a ver comigo. Está errado também. Velho marketing. Último cenário. Puxa. Comecei a perceber que estou precisando trocar de geladeira. E uma marca aqui me mandou uma mensagem que parece que ela leu meus pensamentos. Olha só. Ela acabou de me dizer que ela sabe que eu recebo gente em casa, que eu gosto de servir bastante comida, eu preciso de espaço para ter comida congelada. Ela sabe que eu estou preocupado com a conta de luz, então ela me ofereceu uma geladeira aqui. Tem uma tecnologia nova que é mais econômica. e ela sabe que a minha cozinha é toda vermelha. E ela acabou de lançar uma geladeira vermelha que é exatamente do tamanho que eu preciso. Olha isso. Parece que ela adivinhou o que eu precisava. Se chega algo assim para você neste momento, não parece marketing. Parece uma amiga que falou, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Sim, mas como é isso? Você chegou a essas informações todas? Eu cheguei pelos rastros que você deixou por aí. Eu estou exagerando de propósito, porque nós vamos chegar nesse exagero que eu falei aqui. Mas hoje você já consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia. Eu consigo falar com quem está grávida sobre produtos de gravidez. Eu não quero falar com quem não está grávida. Eu consigo falar com pessoas que eu percebo que estão preocupadas com a segurança da sua casa sobre um sistema de segurança. Porque as pessoas estão deixando rastros dos seus interesses em lugares onde você consegue armazenar isso e descobrir isso. Pela notícia que você lê... O que você lê, o quanto tempo você ficou em cada post e você está falando. Eles sabem. Se você ficou cinco segundos a mais observando um post do que o outro, e falou, opa, toda vez que tem alguém jogando futebol, o Duda assiste até o fim. Ele gosta desse assunto. Então não vamos mostrar para ele ração para cachorro. Vamos mostrar para ele um programa de chuteira. Aumentou a chance disso que eu te falei da geladeira acontecer. Ah, mas não está perfeito ainda, João. Ele não precisa de uma chuteira. Tudo bem. Mas já está chegando. E é para lá que vai. E por que eu tenho certeza que é para lá que vai? Não é porque os marqueteiros estão ficando mais inteligentes. Mas é porque cada vez que eu falo para a pessoa certa, a coisa certa, dá mais resultado. E o que o marqueteiro quer é isso. Ele quer vender. Ele quer fazer o negócio dar resultado. Agora, fazendo um outro paralelo aqui, mais do que vender mais, gente, porque eu não vim aqui também, eu sou especialista em magia, então parece que eu sou um... Vou ensinar você a falar dos sete passos de como vender. Não é nada disso, tá? Eu acho que todo mundo que trabalha com venda, todo mundo que tem clientes, todo mundo que faz marketing de alguma forma, tem uma oportunidade de deixar a vida de uma pessoa um pouquinho melhor, sabe? Toda vez que o McDonald's acerta o pedido, tem o brinquedinho do McDonald's feliz que a criança quer, toda vez que chega quentinho, chega no ar... Cara, alguém ficou um feliz. E toda vez que a gente erra, toda vez que você insiste numa coisa, alguém teve um dia mais chato. Você tem a oportunidade. Quem presta serviço, quem trabalha, serve o outro. Quem vende, serve alguém. Então vamos servir melhor, que eu acho que depois de 20 anos vendendo alguma coisa, você não vai ficar com a sensação de nossa, eu vendi pra caramba. Você vai ficar com a sensação de eu melhorei um pouquinho a vida de muita gente. Então é uma mudança de perspectiva, prestar mais atenção no outro do que em você mesmo, né? Eu vendi, mas eu consegui ser útil, né? Resolvi o problema. Tem aquela máxima também do marketing, assim, ninguém compra uma furadeira, compra um buraco na parede. Quando na verdade não, você não quer uma parede furada, você quer se sentir bem naquele ambiente, né? Você quer uma casa bonita. E você vai furar, para colocar um quadro que vai te fazer se sentir bem, né? Vai ser uma coisa assim. É um professor de Harvard que falou isso, uma teoria de marketing bem difundida no mundo. No fundo, no fundo, se ela compra furos na parede, se ela compra uma sala mais bonita porque um quadro foi pendurado ali, a questão é, quem está entrando no seu site, ligando pra você, tentando comprar o que você vende, não está comprando o seu produto. Ela está tentando deixar a vida dela um pouquinho melhor em alguma coisa. e quando você percebe isso, você mostra que você se importa com isso, não é só uma venda, é você ajudando alguém. E isso não serve só para marqueteiro, serve para qualquer profissão, gente. Imagina uma professora que pensa assim, eu não estou aqui só alugando as minhas horas, trocando, falar conteúdo por salário pago. Não, eu estou ajudando crianças a lerem e escrever pela primeira vez. apresentar aquela informação a cada interlocutor de uma forma especial para cada um, para sentir que aquele conhecimento está sendo transmitido, está fazendo diferença na vida de cada criança, a cada aluno, né? O seu trabalho virou uma coisa que tem um sentido maior, né? Com certeza, um ator está lá fazendo um papel numa atuação, não está ali, ah, eu vim aqui para alugar meu cérebro. Eu decorei algumas falas, eu vou interpretar, em troca do meu cérebro. Não, aquilo que você está fazendo vai emocionar alguém, vai deixar o dia de alguém um pouquinho mais entretido ali e a hora que você faz com essa intenção, você deu um outro sentido para o seu trabalho. E isso vale para o marketing também. Uma coisa muito doida nas artes dramáticas, você fica naquela, você quer dar vida àquele personagem, você tem uma função na história. Aí você meio que vai fazendo o laboratório, vai construindo aquele personagem, você vai meio que conseguindo mimetizar o sistema operacional daquela pessoa, como ela funciona, qual que é o código de valores, como é que ela responde aos estímulos e você vai fazer. Só que ao mesmo tempo você tem que fazer aquilo para, no caso de uma telenovela, você tem que fazer aquilo para as câmeras, tem que fazer isso dentro da luz. Uma fotografia, foto vem de luz. Então se você não tiver na luz boa, se eu vier para cá, eu estou na sombra, aqui eu estou na luz, tem uma luz aqui. Então você tem que contar aquela história na frente da câmera, no lugar certo, na frente da luz certa, você se posiciona, é uma coisa que também está muito ligada ao marketing e no episódio anterior a gente falou sobre comportamento, sobre etiqueta e eu estou vendo muita semelhança entre essa parte do marketing e a parte da boa convivência, da etiqueta, da postura, do bom senso. A Leda não gosta de marqueteiro ainda, ainda. Nós vamos chegar lá. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser. até a próxima. Até a próxima.